Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Meu nome é Cybele Marques, eu sou cirurgião dentista, trabalho aqui na região de Juína Desde o ano 2000, como mulher, para comemoração do dia 8 de março O que eu tenho a dizer sobre ser mulher e ser profissional é que a gente não consegue fazer só isso A gente é também mãe, é esposa, dona de casa e é muito bom a gente conseguir reconciliar tudo isso Uma grande alegria que se somou com esse fato da profissão, de trabalhar e conhecer tanta gente É o fato de eu ter um filho que já tem 16 anos Foi a minha maior alegria E o desafio enquanto profissional e mulher é esse tempo que eu tenho passando Que eu faço um tratamento de câncer e mais não me ausentei no trabalho Porque a minha família precisa de mim Eu sou a pessoa que dá a estabilidade da casa financeira para eles Então ao mesmo tempo que eu faço tratamento de câncer, já tenho um ano em Cuiabá Eu também trabalho normalmente, só me ausento mesmo para as quimioterapias Para as mulheres eu digo que não desistam, persistam nos seus sonhos Façam faculdade, se casem, tenham filhos E é isso aí, porque a vida passa rápido E a gente pode se deparar com alguns problemas Mas o que fica são as relações que a gente conquista ao longo do tempo Lugar de mulher é onde ela quiser E a gente pode se deparar com alguns problemas